Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Nesse vídeo a gente vai aprender aí como ajustar a régua do Microsoft Word, beleza? E também colocar aí a réguinha, certo? Eu tenho o meu canal aqui, eu convido vocês, eu agradeço a todos os inscritos e convido você aí para se inscrever. Se você não for inscrito e quem for inscrito, ativa aí o sininho. Eu tenho aqui, ó, ajustar a régua do Word, mas eu vou fazer outro vídeo agora, que é com o Word 2016. Eu vou abrir aqui o meu Word, tá? 2016, ele tá abrindo. Eu vou abrir aqui um documento em branco, ó lá. Tá aí o meu documento Word, beleza? E, não sei, no meu caso, já abriu assim. Mas tem caso que ele abre assim, ó. Sem a régua, beleza? Tá sem a régua aqui, ó. Você observa que tá sem a réguinha. E você precisa usar essa régua aí para muitas coisas. Para alinhar, para centralizar alguma coisa e tal. Para você poder colocar aí alguma margem na sua página ou até no seu texto mesmo. Então, a gente usa muita régua. E para você colocar essa régua, você vai ter que vir aqui, ó. Nessas abas aqui em cima do menu, tá? Do Word. Aperta em Exibir. Clicou aqui em Exibir. Tem a opção aqui, ó. Régua. Você clicou, ela já vai mostrar a réguinha aí, ó. E outra coisa. Tem muitas vezes... Vou digitar aqui um texto. Tem muitas vezes que o nosso Word, ele fica assim, ó. Ó. Aí você não consegue abaixar aqui essa régua. Nem levantar. E fica uma agonia. E, ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou resolver isso? Fica uma dor de cabeça. E esse vídeo aqui é utilidade pública, beleza? Isso aqui vai ajudar muita gente aí que trabalha na faculdade. Que tem aí trabalhando no escritório. E etc. Quem trabalha com o Word já teve esse problema. E para resolver esse problema aqui, ó. Que a régua você não consegue mexer na régua. É só você pegar o seu mouse aqui. Vai subindo aqui, ó. Antes da régua aqui de cima. Essa régua superior. Você posiciona ela aqui nessa margem da folha. Observe aqui, ó. Clique duas vezes para mostrar espaço em branco. Aí você clica duas vezes. Resolveu. Resolveu toda a dor de cabeça. Resolveu todo o problema. E se te ajudou, deixa um pixel aí para mim, beleza? É, não. Estou brincando. Mas se quiser deixar, pode deixar. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Valeu. Abraços. Compartilha esse vídeo para outras pessoas. Para estar ajudando outras pessoas. E lembre-se. Conhecimento sempre. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, beleza? Então, vamos sempre avante. Valeu. Abraço. Obrigado. E até a próxima. Valeu.